E hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer estrogonofe de camarão bem simples e aqui pra acompanhar eu comi com arroz e feijão, maravilhoso né? Então vamos lá! Bom, então pra fazer o camarão eu vou colocar um pouquinho de óleo com alho pronto, cebola Camarãozinho agora, sem casca O que é isso aí hoje, Fernando? Camarão Cebola em flocos Gengibre em pó Um pouquinho de pimentão Vou colocar uma caixinha de milho de ervilha Creme de leite Ketchup Cebolinha Eu cortei a parte do vídeo dessa receitinha Porque esse vídeo tá num vlog que eu fiz lá na Casa da Praia Eu vou deixar o link completo do vídeo pra vocês De como foi esse dia aí que eu fiz o camarão pra gente almoçar Aí gente, eu esqueci de comentar com vocês na hora que eu tava fazendo Mas o ponto pra desligar é na hora, ó, tá vendo? Que você passa a colher e ele tá começando a dar aquela grudadinha no fundo Aí você pode desligar que já tá pronto E essa foi a receitinha de hoje Bem simples, né? Mas muito saborosa Espero que vocês tenham gostado Se gostou já deixa o seu like, se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber os novos vídeos quando eu postar aqui no canal Um super beijo pra vocês e até mais Tchau! Tchau!